É isso aí manos e minas, no próximo bloco tem mais RPW, agora a gente vai dar um pulo lá na Bela Vista, região central de SP, aonde o R2 grafita os seus personagens e letras. Prestou atenção? De olho no telão, vai lá! A primeira vez que eu grafitei foi na escola, né? Estava tendo tipo uma oficina de grafite estêncil e aí depois eles liberaram o muro para o pessoal grafitar. E foi a primeira vez que eu grafitei. E aí de lá eu gostei e comecei a fazer na rua. Eu acho que eu tenho influência do, assim, pode ser talvez do mangá, né? Não sei. Mas eu acho que tem também muita influência do, aquela linguagem meio que eles usaram na guerra, acho que é a Segunda Guerra mesmo, a União Soviética, né? Que eu exploro um pouco esse negócio do alto contraste. E eu tento fazer um traço, assim, mais meu mesmo, né? Eu estou buscando isso ainda, não cheguei numa coisa final. E eu acho que nunca vou chegar, né? Ao meu ver é uma diversão, não é alguma coisa com um segundo objetivo, sabe? Tchau. 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 E aí Tchau. Tchau, tchau.